Música Bom galera, e aí tudo beleza? Estou aqui com o Modern Combat 5 Blackout Que acaba de ser lançado para o Windows Phone Estou aqui com o meu Nokia Lumia 925 O game custa para o Windows Phone 14 reais aproximadamente Infelizmente o game só roda e aparece com 1 giga de memória RAM né E... vamos aqui Jogabilidade fantástica Vale cada centavo o game Sem falar no áudio né Take him out, on your go Andre, move into cover Take him out, with a scream Take him out, with a scream Isso aqui é uma das primeiras fases né Show de bola O game também necessita né De internet para poder funcionar Então você tem que ter conexão com a Wi-Fi aí Então internet boa Infelizmente é assim Contra! O que é isso? O que é isso? Agora o bicho vai pegar, vô parceiro, agora a gente vai ter que derrubar um helicóptero. Nessa fase aqui não parem de atirar. Até porque as balas não acabam, né? Nesse helicóptero aqui tu tem que derrubar também depois. Nesse helicóptero aqui. Nesse helicóptero aqui. F***! F***! Meu que louco ver esse jogo Vai filho da mãe Ufa Pois é galera então é isso Finalizei a missão O game é bacana Fantástico Quem gostou dá um like Favorita E até a próxima Valeu